Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz, do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube, sem nem precisar aparecer, confere primeiro o link na descrição. Como é que foi isso na TV? Eu lembro desse lance do pagode, que o Marco fala, mas eu lembro que assim, que a gente, 97, a gente meio que pega o pagode e meio que tá, né? Eles estão, ascensão total e ali eles estão, né? Porque é um ciclo natural das coisas, assim. Talvez, né? Agora parece que tudo meio que volta. Mas eu lembro do Catinguelê, que os caras tinham 5 Mustangs amarelos. Então, a gente via assim, parado no programa de televisão, o Catinguelê tá aí, os caras tem 5, os caras cada um tinham um Mustang amarelo. Então, era muito legal, a gente falou, pô, os caras tudo de Mustang, os caras, os caras pá, né? Porque a gente só veio até Carrão depois, né? Que a gente comprou os caras legais, assim. Mas, a gente tem essa lembrança. A gente fez uns programas de televisão bem, assim, bem chulesão mesmo, também, sabe? Assim, que a gente... É coisa assim, de começo, que a gente... Depois a gente começou também a falar, pô, recusar, mas mesmo porque a gente, de uma certa maneira, também a gente entra na Globo. A gente começa a fazer o lance da Xuxa, a gente começa a fazer umas coisas... O Serginho Grosman, que sempre foi um cara, desde o do Programa Livre, enfim, ele, né, cara? Ele sempre foi um cara que teve muito respeito, sempre... Deu a maior moral. É, ele sempre deu muita moral pra gente, né? Eu acho que o cara da televisão, assim, que realmente mais representa a gente, né? Essa fase era engraçada, cara. Eu lembro do Champignon, ele era menor de idade, né? O Champignon era o nosso caçula. O mascote, né? Era tipo o irmão mais novo, né? O protegido, né? Então, quando a gente assinou com a gravadora, ele era menor, ele... Bom, quando ele entrou no Charlie Brown, quando a gente começou a tocar, ele tinha 12 anos, né? Para pra pensar. Moleque com 12 anos tocando baixo que nem gente grande, então... Como é que foi a chegada dele lá na banda? Não, ele... Porque ele contou no documentário alguma coisa assim. Não, eu ia pegar ele, às vezes, de carro com chorão, assim, pra gente ensaiar, né? Domingo, assim, tal, aí descia a mãe dele, assim, com ele de mão dada, né? Um molecote, pra mãe ver se ele tava entrando no carro mesmo pra ensaiar, né? Dois putas malucos no carro, né? Imagina, corajosa, né? Mas você vê, e aí... Dona Maria, saudosa Dona Maria. E aí, quando a gente assinou com a gravadora, a gente começou a ganhar uma graninha tal, o champignon, ele era menor de idade, então ele viajava com autorização dos pais, pra pegar voo, né? Com a gente, viajar e tal. Aí eu lembro que ele comprou um carro, até ele não tinha nem 18 anos. Ele já tinha um carro, pô, ele comprou uma picape lá, um carro classe A e tal, e ele não... Ele falou, pô, tô louco pra dirigir, mas... E não pode. Não posso, né? Claro que ele dava, né? Na época dava pra fazer isso, né? Ele dava um rolezinho em Santos, que era mais tranquilo e tal, mas era engraçado tudo isso, né? Você ter um cara, assim, super novo e tal, era um barato. A gente se divertia pra caramba. Demais. Era demais, foi muito legal. São muitas lembranças boas, assim, que a gente tem. Eu lembro, o Marco falou depois, eu lembro que eu e o champignon, a gente ficou nos rolês aqui em São Paulo, e tal, e isso aqui, a gente pirou em umas caminhonetes, né, cara? Então, assim, o Chorão falava, meu Deus do céu, vocês são ridículos, tá ligado? Mas era uma coisa assim, eu comprei uma... Ele comprou uma picape, cabine estendida, a branca, e eu comprei uma picape metálica com umas faixas cinzas. Então, assim, só dava aí o champignon em Santos, assim, sabe? E eu lembro que foi uma época muito legal, porque nessa transição do primeiro pro segundo disco, o champ comprou uma casa no Canal 4 ali. E eu saí de um relacionamento que eu tinha, que eu tava morando em São Paulo, eu vim pra Santos, eu tava vendo a AP que eu ia comprar, o que eu ia fazer, e o champignon, eu moro quatro meses na casa dele. E ali no meu aniversário, no dia 8 de fevereiro, que eu comprei um carro, eu fui pra São Paulo comprar um carro com o meu pai, né? Quando eu volto, ele fez uma festa surpresa pra mim, chamou todo mundo e fez uma festa surpresa pra mim. Então, o champignon era um cara muito legal, assim, era um cara que era muito do bem, sabe? Era uma pessoa que ele tinha esse lance da amizade, de cuidar das pessoas, ele tinha um comprometimento com a amizade muito forte, assim, eu sinto muita saudade dele. E eu tenho essa lembrança, realmente, dessa festa que ele fez pra mim. Pô, eu tinha, acho que, sei lá, acho que eu tinha 24 anos, era aquela época que você tinha um Mitsubishi. Então, tipo, 24 anos eu tinha, e ele era, acho que, dois anos, não, ele era quatro anos mais novo que eu, né? Acho que era isso. Bom, enfim, mas eu tenho essa lembrança dele ter feito essa festa, ele ter dado o jeito dele lá e fez. Quando eu chego, quando eu chego lá na casa dele, lá, porque eu lembro, nem todo mundo, é, feliz aniversário, fala, não sei o que. Eu falei, pô, que legal, eu não esperava. Foi muito legal, essa época que eu morei com ele, e a gente, pô, fazia umas baladas muito loucas, aí os champs, e a gente era jovem pra caramba. E o Marcão até fez umas baladas com a gente, né, Marcão? Ah, é, Marcão? É, a gente já trabalhava na balada, né? É, exatamente. O show já era... Já era.